Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vou fazer um tapete usando aquelas sobras de retalho. Aquelas sobrinhas que vai sobrando, que a gente não dá nada por ela, que vai ficando, vai ficando. Aí a gente diz, ah, esse aqui não dá pra fazer um tapete. Vou te mostrar que dá, meus amores. Dá sim, fica muito bonito, fica simplesmente lindo, lindo, lindo. Então, quer aprender? Quer ver como vai ficar esse tapete? Então, vem comigo pro vídeo. Então, meus amores, olha só, eu vou mostrar pra vocês, primeiro, a minha base. Aqui tá a minha base. A minha base é uma gramatura de 150, e ela tá medindo 45 de largura por 55 de comprimento. Tá, meus amores? Olha só. O que é uma gramatura de 150, Simone? Eu não sei. Vou te explicar. Meus amores, uma gramatura de 150 é um TNT, só que é um TNT mais reforçado. Olha isso aqui. Olha, tá vendo? Ele é grosso, é como se fosse um napa, tá? É isso aqui. É uma gramatura de 150, tá bom? Você encontra aí na Shopee, você encontra no armarim, tá, meus amores? Então, é isso, olha só. Vou começar aqui a montar o tapete. É um tapete feito de sobras de retalho, é um tapete de preguinha que eu vou fazer. Então, eu vou começar usando aqui essa cor. Olha só que coisa linda. Isso aqui, ó, é uma laicra, sabe? É uma laicra, ó, laicra não deixia, né? Como todo mundo sabe, laicra não deixia. Então, eu tenho aqui cortado, minhas tiras estão cortadas com 5 centímetros. Eu tenho outra que tá um pouquinho mais larguinha, que tá com 6 centímetros, tá, meus amores? Então, eu catei tudo e falei, eu vou fazer um tapete. Vai ser tudo junto e misturado. Então, bora começar a fazer o tapete, ó. Vou pegar aqui o lado direito e vou botar aqui, ó, na metade. A metade da minha tira, né? Da minha faixa. Vai ficar pra fora do tapete e a outra metade pra dentro do tapete. E aí, aqui, eu vou começar a costurar. Olha aí. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Preguinhas, meus amores, ó. Vou começar fazendo aqui preguinhas, olha. Tá vendo que fica a metade pra fora da minha base e a outra metade pra dentro da minha base. Então, vamos lá, vamos continuar. Terminei aqui, pego a outra, dobro assim, pontinha pra dentro, ó. E vou continuar aqui a fazer as minhas preguinhas em volta, tá? Vou lá pra ali pra não cair, ó. É bem simples de fazer esse tapete. Não tem mistério nenhum. Ó, terminei, faço a mesma coisa. Pego aqui, dobro e venho aqui e continuo. Não tem mistério, meus amores. Desde já, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like, ative o sininho. Tá, meus amores, pra você ficar por dentro aí de todos os nossos vídeos. Olha isso. Tá vendo como é bem rapidinho de fazer esse tapete? Não é difícil esse tapete usando somente as sobrinhas dos retalhos. Ó. Tá vendo como é que fica bem bonito? Fica simplesmente um tapete maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Você pode fazer um tapete pra botar na porta, você pode fazer um joguinho de banheiro, você pode fazer um jogo de cozinha, tá? Você pode brincar com a sua imaginação, tá, meus amores? Olha só. Ó, cheguei aqui na outra curvinha e eu dobro, ó. Levanta aqui minha sapatilha. E vou continuar até eu chegar aqui aonde eu acabei de começar. Repara que esse tapete simplesmente tá ficando lindo, 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 hein? Eu já amei. Amei, 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 ó. Vou botar só um pedacinho pra me poder terminar. Aí, quando eu chego no finalzinho, eu pego a minha ponta que sobrou e aí já é o contrário. Eu dobro ela pra dentro, tá? Ó, aí eu arremato. Levanta aqui, venho e paro aqui em cima, na beiradinha aqui em cima, tá? E aqui eu vou continuar. Ó, a mesma coisa. Vou fazer aqui outra carreira desse rosa. Mô, mô, você tá falando alto. Estou aqui na minha curvinha. Estou aqui na minha curvação. Olha isso, meus amores. Olha como tá ficando bem bonito. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Tá muito bonito essa cor, esse rosa. Tá simplesmente lindo, lindo, lindo. Olha só que coisa linda. Tchau. Tchau. Olha isso, que eu já tô chegando aqui de novo, tá? Onde eu acabei de começar. Olha só que lindo, que lindo, lindo, lindo tá ficando esse tapete usando as sobras de retalho. Você tá vendo, meus amores? Como é que a gente consegue fazer tapete, sim, usando aquelas sobrinhas de retalho? Olha só, eu vou usar mais uma carreira desse rosa e depois eu vou mudar a cor, tá? Aí você vai ver que vai ficar bem bonito. Aí, por que que eu vou usar? Vou usar mais desse rosa, porque esse rosa é o que eu tenho mais. Então, se eu tenho mais quantidade dele, então eu tenho que usar mais dele, entendeu? Explorar mais ele. E aí, o que eu tenho menos, eu vou deixando por último. E aí, o que eu tenho menos, eu vou deixando por último. E aí, o que eu tenho menos, eu vou deixar mais dele. E aí, o que eu tenho menos, eu vou deixar mais dele. E aí, o que eu tenho menos, eu vou deixar mais dele. E aí, o que eu tenho menos, eu vou deixar mais dele. E aí, o que eu tenho menos, eu vou deixar mais dele. Amém. Agora, meus amores, vou trocar a cor, tá? Olha só. Olha o que eu tenho. Vou usar o preto agora. Olha isso aqui. Eu sei que não tá dando pra vocês verem muito bem, porque a minha base é preta e aqui é preto. Mas, quando eu fizer isso aqui, ó, jogar o preto aqui em cima, olha como vai ficar bem lindo. Então, vamos lá. Começamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Olha só como tá ficando bem bonito, meus amores. Amém. Amém. Olha que lindo, meus amores. Falei pra você, ó, que o preto ia ficar bem legal em cima desse rosa, mas calma aí que quando eu vier com a outra cor por dentro, em cima do preto, aí você vai ver que o preto vai realçar, tá bom? Fica aí, sai não. Vou fazer aqui mais uma carreira do preto, vocês vão ver que vai ficar bem bonito, tá? Tchau. 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 eu tô olhando aqui que eu tô pegando mais tirinhas mais larguinha e tem as mais larguinha e tem a mais fina né então estou usando a mais larguinha já estou terminando aqui já vou fechar aqui o preto pra mim poder dar início a outra cor aí você vai ver como realmente vai ficar porque como a minha base é preta então não tá dando pra vocês ver muito bem mas você está vendo é que está dando uma diferença dele do preto em cima do rosa né só no meio é que vocês não estão vendo muita a diferença mas já já vocês vão ver tá guarda só um minutinho ó aqui eu terminei vou dobrar aqui a minha pontinha pra dentro vou arrematar tá arrematei e aí eu venho pra dentro aqui do tapete da minha base agora eu vou usar essa cor aqui olha só essa cor aqui bem bonita vou jogar ela aqui em cima do preto acho que vai ficar bem legal deixa eu pegar aqui mais um pouco vai ficar bem bonito tá bom então aqui vou eu começar ó misturando em cima do preto olha só olha só como é que você já consegue ver um realce tá vendo agora você já consegue ver que aqui na ponta a gente tem o rosa e nesse meio aqui a gente tem o preto e aí eu tô ouvindo com esse gostar da aqui no meio e agora aqui no meio vai ser só essa cor tá vou fechar somente com essa cor vou tirar um pouquinho daqui que é pra não atrapalhar conforme eu vou fazendo eu vou pegando porque aí você consegue também ver melhor né tá vendo meus amores como tá ficando bem bonito tá vendo meus amores e aí 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 um pequeno pedaço com tudo menores e eu achei uma maior sim e aí e aí e aí e aí Tchau. Ó, já foi um lado, né? Agora eu vou pra outra carreira. Então, vocês veem que eu coloquei três carreiras do rosa. Fiz três carreiras do rosa. Fiz duas carreiras do preto. E agora eu tô aqui nessa carreira aqui do... Dessa cor aqui. Por enquanto eu estou na segunda, tá? No final a gente vamos ver quantas carreiras ficou. Procurando ver uns pedacinhos maiorzinhos aqui, porque aí é mais rápido. Os pedacinhos pequenos demoram mais um pouquinho. Então, tem que procurar os pedaços maiores. Pra poder andar mais rápido. Mas como a gente não pode desperdiçar nada, então até uns pedacinhos pequenos a gente usa, tá? Já teve vezes eu pegar e separar uns pedaços de retalho pra fazer um tapete e achar que aquilo ali dava. E aí separava e começava e começava a fazer o jogo. Eu trabalho muito com o jogo. E no final, e aí? Não dava. Aí eu tinha que voltar lá no saco e catar tudo de novo. Jogar tudo no chão e ir pegando os pedacinhos. Tá vendo esse pedacinho aqui que tá na minha mão? Olha aqui. Eu tinha que pegar pedacinho menor do que isso aqui. Pra poder terminar o jogo. Porque senão ia ficar com o jogo incompleto. E aí pensa no trabalho. Você ir fazendo com esses pedacinhos assim, pequenininhos. Mas era o único jeito que tinha. Então, quando você começar a separar pra fazer o seu tapete, uma dica que eu vou te dar. Sobrou ali os pedacinhos que você diz, ah, isso aqui não serve não. Vou jogar fora. Junta tudo e joga fora. Pior é quando você joga fora e o lixeiro passa e leva. Aí você vai lá e começa a fazer o tapete. Crente que tá abaçando, né? E aí, quando chega lá no finalzinho, cadê? Não deu. Não deu. Aí você fica como? Indóida, né? Porque o lixeiro já levou. Já levou o que você achava que não ia precisar. Então, uma dica que eu te dou. Você parou pra fazer o seu tapete? O que sobrou? Não joga fora. Espera primeiro. Faz. Monta ali a sua peça. Aí, depois que você montou, que você viu que aqueles pedacinhos ali realmente não te servem, realmente não dá pra nada, aí você desfaz. Tá, meus amores? Mas, até então, não jogue fora. E aí, depois? E aí, depois? E aí? E aí Já estamos acabando. Estou tentando ver aqui uns pedacinhos maiorzinhos para poder terminar mais rápido. Aqui as minhas tirinhas estão bem pequenininhas mesmo. Mas como eu falo para vocês, meus amores, eu não desperdiço. Entendeu? Eu não desperdiço. Eu guardo porque eu sei que depois eu posso precisar. Achei aqui um pedacinho maiorzinho. Então, esses pedacinhos menor, depois eu venho e faço mais um tapete. Então, eu vou deixar aqui um pedacinho. Então, eu estou fechando aqui mais um pedaço, né? E creio que só mais uma carreira e a gente já fecha aqui o tapete. Olha isso. Está vendo como é que o preto agora, ele realçou, né? Agora ele realçou. Porque até então, antes, ele ainda não estava realçando. Mas agora, entre um e outro, ele realçou bastante. Está bem bonito, não está? Depois, deixa nos comentários, me diz o que você achou desse tapete. Só falta uma carreirinha. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Agora, eu só tenho os pedacinhos pequenos mesmo. Mas, como só é um pedaço aqui, eu creio que dá. Então, eu vou deixar aqui. Então, eu vou deixar aqui. Já estamos terminando e eu vou contar para você o quanto as carreiras ficou. Aqui eu vou virar a ponta aqui para dentro. E vou arrematar. Vou tirar aqui. Ó, aqui no meio ficou aqui esse miolinho, está vendo? Como vocês podem ver. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar aqui, ó, tudo direitinho. Ó. Vou ajeitar aqui tudo direitinho. Assim. Ó. E vou passar aqui uma costura. Vou arrematar, ó. Vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Volto. Passo aqui uma costura também. Ó. Ó. Aí, eu tiro aqui. E vou fazer aqui no meio. Vou fazer umas preguinhas aqui no meio, tá? Onde eu costurei aqui nesse meio. Ó, meus amores. Arrematei, né? E vou costurando. Aí, pego o outro pedaço. Dobro. Coloco em cima. E vou costurando. E vou fazendo aqui as minhas preguinhas. Aqui no meio, você tem que passar devagar, tá? Porque como tudo que sobrou ficou aqui no meio. Ó, arremata. Aí, aqui você tem que vir devagar. Passando devagar. Porque tudo que sobrou ficou aqui no meio. Então, se você for muito rápido. O que que acontece? Pode quebrar a sua agulha, tá? Ó. Tapete pronto, meninas. Tapetinho pronto. E agora, eu vou mostrar pra vocês. Como ele ficou. Bem de pertinho. Olha isso. Tá vendo aqui, ó. Três carreiras. Do rosa. Duas carreiras do preto. Já fez cinco carreiras, né? Então, vamos ver quantas carreiras tem aqui no meio, ó. Uma, duas, três. Três carreiras aqui no meio, tá? Então, três aqui do rosa. Com mais essas três aqui do meio. Seis. Com duas. Oito. Tá? Oito carreiras. Tá bom, meus amores? Olha só que coisa linda. Olha aqui. Olha a perfeição. Que você não vê. Você não vê a base, tá? Ó. Você não vê a base. Olha que coisa linda. Simplesmente lindo, lindo, lindo. E maravilhoso ficou esse tapete. Tá, meus amores? Então, mais uma vez, eu quero pedir pra você, que ainda não é inscrito, mas que tá chegando agora, seja muito bem-vindo no canal, tá? Mas eu peço pra você, se inscreve aí no canal, deixa seu like, ativa o sininho, tá bom, meus amores? Eu quero deixar um beijo no coração de cada uma de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.